E aí, rapaziada? O que esperar do Flamengo pra essa quarta-feira? O que esperar, cara? O que pode acontecer? Será que o Flamengo vai empatar, vai perder, vai virar? Não adianta só ganhar um jogo. Tem que conquistar a classificação, porque, bem sabendo, se o Flamengo empatar, com diferença de um gol, vai levar pros pênaltis. Se o Flamengo ganhar de 5x4, é pênalti. Não tem esse negócio de gol fora de casa, não tem. O Flamengo tem que ganhar diferença de 2 gols, 4x2, 2x0, 3x1, enfim. Qualquer resultado que possa igualar a diferença, o resultado, 1x1, 2x1 e tal, 1x0, 2x1, vai pros pênaltis. E qualquer empate, enfim, o Flamengo perde a classificação. Vai empatar, mas perde a classificação. E se perder, perdeu, já era, tá fora. Mas o que nos preocupa é o elenco do Flamengo. Apesar da gente ver um Flamengo apático em campo, anêmico. É um Flamengo, cara, que é diferente daquela final que você assistiu, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. É um Flamengo totalmente diferente, totalmente. Dos dois primeiros jogos da Libertadores, é totalmente diferente. Depois que paralisou tudo, pandemia e tal, essas coisas assim, o Flamengo voltou muito diferente, cara. Não sei se foi o comodismo, não sei se... sei lá, cara. E quando o Flamengo volta, ele volta num ritmo totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado. Isso é fato, é fato. Então a gente tem um problema sério, que é o elenco do Flamengo. Porque é um elenco bom, é um elenco rico. Cada posição você tem um jogador bom, ele menos na zaga. Que, pelo amor de Deus, cara, que zaga sono, zaga lenta do Flamengo. O Rodrigo Caio tá fazendo muita falta pro Flamengo. Isso é fato, isso é verdade, tá fazendo muita falta. E também tem a questão de, caso o Rodrigo Caio volte, ainda tem o seu parceiro, o seu companheiro de zaga. Que não se sabe ao certo quem vai ser o companheiro de zaga do Rodrigo Caio. Se vai ser um jogador da base, se vai ser o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, essas duas amebas. Só sabemos que essa questão da zaga tem que ser resolvida logo, pra ontem. Pra ontem, que não podemos mais admitir erros, erros grotescos de jogadores que se dizem profissional. Enfim, o Flamengo tem um gigante, um Golias pra enfrentar, que é o próprio Flamengo. Que é o seu elenco. O Jorge Jesus já tinha o seu time. Vimos nos 5, 6 primeiros jogos do Jorge Jesus, foi assim. Foi dificultoso até ele achar o time. Então, quando o Jorge Jesus achou o time dele, foi esse time o ano todo. Mudou poucas vezes, entendeu? E agora, parece que com o Dominic, ele não conseguiu achar o seu time ideal. Aí é lesão, é jogador pra seleção, é jogador não sei pra onde e tal. Aí vai mudando, mudando, mudando. Todo jogo é um time diferente. Ele não conseguiu dar sequência a um time. Beleza, mas isso também não tira as mudanças erradas que ele fez. As calações erradas também que ele fez. Isso não muda, entendeu? Então, o que podemos analisar também, que com a chegada do Domi, ele tentou implantar a filosofia dele, tentou criar um time que desse sequência, mas não foi possível. Por causa de lesões aí, o Gabigol ficou um tempão fora, o Rodrigo Cadete, quando voltou da seleção, tá contundido. O Évito Ribeiro ficou um tempo afastado também, aí voltou pra seleção. E eu acho que quando o Évito Ribeiro jogava, ele não queria jogar tanto pra se machucar porque ele tinha seleção pra ir. Então, tem toda essa questão ainda, esse é o meu ponto de vista. Aí o que acontece? Nós temos quantos jogadores aqui perdidos? Atualmente, que jogou semana passada, tem o Gabigol e o Thiago Maia, que saíram sentindo dores. E também tem o Pedro, que sentiu dores musculares no treino de sábado, sábado retrasado, com a seleção e voltou pro Brasil. Aí, estão passando lá por algumas verificações médicas lá, pra ver se eles estarão aptos pra jogar nessa quarta-feira agora, numa quarta de final contra o São Paulo. E vejam bem, ainda temos Évito Ribeiro, que pode ser titular na seleção brasileira. Se ele for titular, não vai jogar na terça, que não vai dar. O Isla, não vai dar pra jogar também, que ele tá na seleção do Chile. E ele tá na seleção dele chilena. Tem o Rodrigo Caio machucado, contundido. Tem o Felipe Luiz, contundido. E o Diego, contundido também. Vejam bem. Aí, podemos dizer que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito titulares, podemos dizer assim. Oito. Oito titulares, podemos dizer assim, que estão na seleção ou contundido. Aí, já é um problema gigantesco. É um Golias, que o Flamengo vai enfrentar. Agora, vamos pro King Kong. Tem um Golias, agora vamos pro King Kong. Qual time vai entrar pra jogar contra o São Paulo? Qual time? É o quê? Pode ser o Diego Alves, né? Ou o Hugo. Aí tem as duas amebas. As duas amebas. Se ele não colocar o Noga ou o Nathan ou os dois pra jogar, a gente vai ter sustos, né? O Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que o próprio Senni disse que ele quer dar confiança pra esses caras jogarem bem. Mas os caras não jogam bem. Esse que é o problema, são dois jogadores lentos. Não se coloca dois jogadores lentos na zaga. Se os caras não sabem marcar homem a homem, corpo a corpo, os caras não são... O Léo Pereira não sabe dar um bote. Não sabe dar um bote. Então, beleza. A lateral direita, pelo menos tem o Mateuzinho, né? Aí na lateral esquerda, se o Felipe Luiz esquece o René, coloca o Ramon. Esse seria o ideal. O Noga ou o Nathan e um Pereba desse aí, qualquer. Depois, os dois laterais que eu citei aqui, Mateuzinho e Ramon. Quatro zagueiros. Defensores. Dois meias, que é o... O Willian Arão e o Gerson. E quatro atacantes. É a única formação que tem pra gente poder jogar. Isso tá na minha mente, né? Se eu fosse... Mas ele pode também botar um 4-3-3 ou um 4-4-2. Enfim. Tá difícil, velho. Tá difícil. É o Golias, que time jogar contra o São Paulo. O São Paulo deve vir incompleto. Não sei se o São Paulo tem desfoque. Mas, pelo Flamengo, cara, a gente tem desfoque de jogadores titulares e craques. Aí a gente tem que usar da base, usar do banco pra poder colocar. Até o... O banco do Flamengo, de fato, é um banco que todo time queria ter. Não tô aqui desmerecendo nenhum outro time, mas é uma realidade, cara. É uma realidade. O time do Flamengo é bom contra os titulares. E se saber ajeitar o banco, joga bem também. Possivelmente possa ser esse Flamengo, se a gente não tiver esses oito jogadores. E, na sorte, contar com o Gabigol, Thiago Maia, Pedro e o Héctor Ribeiro, se ele não jogar. Mas é uma sacanagem, né, cara? É uma sacanagem. Convocar Everton Ribeiro. Convocar Pedro, né? Aí o Arrascaeta... Ah, não, tem o Arrascaeta. Tem o Arrascaeta. Esquece, esquece o... Esquece o... O atacante na limpo ou não sei o quê. É o Arrascaeta. Ó, Arrascaeta. Vou jogar 4-3-3. Agora melhorou, melhorou, melhorou. Lembrei, melhorou. O Hugo, Gustavo Henrique ou Natan. Léo Pereira ou Noga. Mateuzinho e Ramon. O Ilharão, Gerson e Arrascaeta. Vitinho, Bruno Henrique e Pedro Rocha ou Michael. Pronto, esquece o link. Esquece o link. Esquece o que eu falei. Então, esse pode ser o Flamengo ideal para jogar. Primeiro, a gente tem aí um Golias e depois um Kikung para resolver. Mas, na minha humilde opinião, seria... Ruins é perder. Que empate? Que empate? E desclassifica. Mas, o que acontece? Seria bom para o Flamengo estar fora da Copa do Brasil. Por que eu digo isso? Ah, a Copa do Brasil dá um dinheirão. Dá um dinheirão. 60 milhões, sei lá, para o campeão. Dá um dinheirão. Mas, como que o Flamengo vai dar progresso? Vai avançar se tiver em 3 campeonatos com um montão de spalk? Não dá. Então, é mais fácil focar na Libertadores. O máximo que não seja campeão do Campeonato Brasileiro, mas que mantenha uma posição, entendeu? Sempre ali no G4, alguma coisa assim. E focar, de fato, na Libertadores, que é importante. Para mim, Libertadores é muito importante. Para todo mundo, lógico, evidente. É importante a Libertadores. Sair da Copa do Brasil não seria um mau negócio. Se o time do Flamengo estivesse todo completo, sem nenhuma lesão, sem nenhum jogador convocado, daria para manter os 3 campeonatos. Mas, não dá. Infelizmente, não dá. O calendário da CBF é uma merda. O Flamengo jogou 5 jogos em uma semana. Enquanto o São Paulo, eles só vão jogar esses jogos, talvez, depois. E isso, pensou? A CBF deixar o São Paulo alcançar um primeiro lugar, uma liderança com folga, para jogar os jogos atrasados? Aí é sacanagem. O Flamengo teve que jogar 5 jogos consecutivos. 5 jogos em uma semana. Isso é sacanagem, cara. O cara desgasta. Ah, teve 12 sequências de vitórias de jogos sem derrota. Tudo bem, ok. Mas desgasta. E a gente cobra. Porque a gente sabe o potencial que o Flamengo pode dar. Então, infelizmente, esse calendário maluco aí da CBF não ajuda em nada o Flamengo. Se o Flamengo ganhar do São Paulo, a gente tira esse desgaste das costas. Ainda mais se ganhar de goleada. Ih, meu irmão. É uma maravilha. É uma sopa. Meter uns 4, 5 a 0 lá, deixa o pau cantar, irmão. Mas, infelizmente, talvez não seja assim. Talvez seja um jogo truncado. Talvez seja um jogo de 0 a 0, 1 a 0, 1 a 1. Enfim, ou o Flamengo toma outra goleada. Sem contar também que o Marcos Braz agora é vereador do Rio de Janeiro. Olha que maravilha, né? Diz ele que vai ficar nos dois. Ou ele só sai se for demitido ou se for campeão mundial. Mas, para ele ser campeão mundial, ele tem que puxar a orelha de muita gente aí, né? Chegar no vestiário lá e lascar todo mundo no esporro. Porque não tem como, cara. Jogar de corpo mole o que eu tenho jogado ultimamente. Mas, enfim. Gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre o jogo entre Flamengo e São Paulo, que vai acontecer agora, nessa quarta-feira. Gostaria muito de ler seu comentário. Curta esse vídeo aí. Coloque nos seus favoritos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, nos directs do Instagram, no Twitter. Para outras pessoas assistirem também esse conteúdo e se inscreverem nesse canal. Beleza, rapaziada? Agradeço muito você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.